Essa receita é uma ótima opção de acompanhamento para o seu churrasco. Arroz com lâminas de alho, ou como é mais conhecido, famoso arroz cheiroso. Se você está se perguntando por que arroz cheiroso, é só você fazer essa receita na sua casa que você vai confirmar o porquê desse nome. Essa receita é muito simples de se fazer. Você pode utilizar o arroz que você já tenha preparado na sua geladeira ou você pode fazer um arroz fresco na hora. Você vai utilizar também uma cabeça de alho inteira, cortado em lâminas, duas colheres de manteiga, uma colher de azeite, cebolinha e salsinha fresca a gosto. Aqueça o azeite e a manteiga, frite as lâminas de alho até que elas fiquem bem douradas, acrescente o arroz e mexa bem. Desligue o fogo, acrescente a salsinha e cebolinha para finalizar e mexa novamente. E está pronto o famoso arroz cheiroso. Com certeza o vizinho vai sentir esse cheiro.